Música Quando Jesus ia seguindo pela estrada de Jerusalém Ele ia subir a monte para o altar rural Quando prestes a tomar, me acusam os meus pecados E as minhas culpas podem se levar Música Seu rosto vai demais, começam a descer Mostrando a tristeza que vem do coração E se exaltar essa vida, todo o seu sofrer Este pai, o meu sofrer, o meu divino O sol se molha a noite, vem trazendo a solidão E o momento tudo, o seu preço escolheu O meu sofrer, o meu sofrer, o meu sofrer O meu sofrer, o meu sofrer, o meu sofrer O meu sofrer, o meu sofrer, o meu sofrer 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 Além da minha vida, além da minha vida Amém.